Música Olá gente, tudo bom? O vídeo de hoje é o Se Arrume Comigo com direito a make e look Eu espero muito que vocês gostem Se vocês gostam desse tipo de vídeo Já clica em gostei pra mim Vamos clicar bastante em gostei E se você tá me conhecendo agora, prazer Eu sou Camila Nunes, aproveita e já se inscreva aqui no canal Pra não perder os vídeos novos, tá bom? E é isso gente, agora chega de papo E vamos se arrumar junto comigo Oi Envolvimento de parede, se eu enfim não a você Esse hit é chiclete, na tua mente vai ficar Sinto, 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 vai ser tato, vai ser tato, vai ser tato Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.